Uma área prioritária da estratégia do MCPI é a das tecnologias da informação. E aqui começo a explorar a importância do softwares. Neste ponto, gostaria de colocar com uma declaração muito direta essa questão. Inovação é chave para o Brasil e tecnologia da informação é chave para a inovação. Assim, a pergunta central que gostaria de explorar é como o governo pode, junto com o setor privado, acelerar o processo de distribuição de benefícios da tecnologia da informação para os diferentes segmentos da sociedade brasileira. Para os softwares, isso é chave, pois cria um amplo espaço para o uso de software na modernização da economia brasileira, através da redução de custos operacionais das empresas e na criação de novos produtos e negócios para os cidadãos e para as empresas, através do uso seguro de novas tecnologias baseadas na mobilidade, na computação em nuvem e no tratamento de grandes massas de dados. Também chamado de Big Data. Alguns exemplos evidenciam a conexão direta entre tecnologia da informação e inovação. Todos os anos nos Estados Unidos, a revista Fest apresenta uma lista das 50 empresas mais inovadoras do mundo. A lista para este ano mostra apenas uma empresa brasileira, uma pequena empresa situada em uma cidade do interior de São Paulo, São Carlos. Essa pequena empresa desenvolveu uma tecnologia de software para monitorar o plantio e irrigação de culturas de cana de açúcar para produtores de etanol. Essa combinação vencedora, agricultura e software, mostra o potencial da tecnologia da informação sobre as diferentes áreas da economia brasileira. É interessante ressaltar que o Brasil é um país aberto às novas tecnologias, em particular às tecnologias da informação. Alguns exemplos. Recentemente, o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado Brasil, capital da mídia social do universo, onde diz que o Facebook tem 65 milhões de usuários no Brasil, o que o torna o segundo mercado maior da empresa global. É também um dos maiores mercados do Google fora dos Estados Unidos, em número de visitantes únicos. O país é o terceiro maior mercado de desktops e notebooks do mundo. De uma maneira global, é um dos sete maiores mercados de TI, com uma estimativa de 123 bilhões em 2012, representando aproximadamente 4,4% do PIB. É interessante notar que o setor de tecnologias da informação tem crescido a taxas em torno de 10% ao ano, muito maior do que a economia tradicional. Assim, uma pergunta natural que a gente hoje é, como o governo pode usar essas características da sociedade brasileira para torná-los vetores de disseminação da inovação por toda a economia. Em outras palavras, podemos avançar mais rapidamente em direção à economia digital. E aí também fica uma pergunta para o Softex. Como o Softex pode colaborar fortemente na construção do Brasil digital? Basicamente, temos de olhar para quatro grandes blocos, a fim de expandir o uso da TI no Brasil. Os dispositivos, a infraestrutura de rede, os aplicativos de software e as bases de dados. Entendemos que o papel do governo é buscar fornecer regras claras para o setor, de modo que as empresas se sintam estimuladas a aumentar seus investimentos e crescer seus negócios acolhados em tecnologia de informação. O setor privado e a sociedade devem assumir a liderança para criar produtos inovadores e empresas inovadoras. E o novo Softex, de novo, pode contribuir positivamente no fortalecimento das novas iniciativas do plano estratégico de software e serviços que visam a geração de produtos de software competitivos internacionalmente. Para concluir, gostaria de ressaltar o aspecto inovador que o setor de software demanda. É preciso investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia de informação para estimular a criação de produtos e tecnologias de software de classe mundial. Não queremos nada menos que produtos de classe mundial. A evolução tecnológica ocorre, no entanto, em um ritmo acelerado que demanda constantes investimentos. Por exemplo, um iPhone de 500 dólares tem hoje a mesma computação. com capacidade computacional que um supercomputador que, em 1975, custava 5 milhões de dólares. Como consequência da rápida evolução, as novas tecnologias são capazes de gerar processos e negócios inovadores, em muitos casos disruptivos. Os setores mais competitivos da economia brasileira precisam estar atentos para aproveitar essas oportunidades. A utilização de pessoal altamente qualificado, a criação de centros de P&D das empresas, o estímulo ao empreendedorismo de base tecnológica, são ações fundamentais para que as empresas brasileiras mantenham-se competitivas no cenário global. E o Softex tem de usar criatividade e persistência para fortalecer o ecossistema de TI no Brasil. Obrigado. Obrigado.